Essa segunda pré-conferência acontece no próximo sábado. Já a conferência acontece no dia 3 de junho. E sobre esse assunto eu converso agora com o Tata João, ele que é o presidente do Conselho de Igualdade Racial do nosso município e é também o representante das religiões de matrizes africanas dentro do Conselho. Tata João, explica primeiro para mim qual é o objetivo dessa pré-conferência. Essa é a segunda pré-conferência que a gente realiza e o objetivo dela é que a sociedade civil provoque o poder público a fim de promover políticas de igualdade racial. Políticas que atendam ao povo negro e às comunidades tradicionais de terreiros, de quilombolas, de indígenas e ciganos, de povos ciganos também. E é um momento de elaborar assuntos que serão discutidos na conferência do dia 3 também. Isso. O nosso foco maior na conferência em si é promover o plano de igualdade racial. Desde quando o Conselho, o COMPI, foi criado, nós criamos o plano de igualdade racial, perdão, só que ele ainda não foi aprovado, ele não está em vigor. Então, a gente está usando essa oportunidade dessa quinta conferência de igualdade racial para a gente promover e provocar o poder público, amigavelmente, claro, para que se oficialize esse plano de igualdade racial na nossa cidade. Então, lembra para a gente onde é que vai acontecer, primeiro, essa segunda pré-conferência e depois a conferência no dia 3. Ok. Nossa segunda pré-conferência acontece agora dia 20 de maio, agora no próximo sábado, na Atenção Básica, ali na Praça Tanqueiro do Neves. E a conferência em si, ela vai acontecer em dois tempos. Vai ocorrer uma abertura cultural no dia 2 de junho, no Espaço Glóber Rocha, onde a gente vai aproveitar um evento da Prefeitura Móvel, com a promoção da Prefeitura, para poder fazer uma divulgação da conferência que acontece, de fato, no dia 3 de maio, de junho, perdão, no Colégio Modelo. Ok, então. Muito obrigado pelas informações. Geraldo Antônio, para o ESB Notícias. O ESB Notícias.